Fala galera! Beleza? Bom, estamos aqui hoje para mostrar para vocês um pouco sobre o sistema de refrigeração líquida da Thermaltic, os kits Pacific RL. Eu sei que tem muitas pessoas que tem curiosidade por aí, de como funciona um sistema de refrigeração customizada, alta performance dentro de um computador, e hoje eu vou mostrar para vocês não somente a montagem de um kit desse dentro de um computador da Pichar Informática vendido no nosso site, para quem não acompanhou o vídeo anterior está explicando melhor lá no último vídeo, mas sim, vou mostrar para vocês os detalhes de todas essas peças aqui. Vou mostrar cada uma delas em mais detalhes, vou explicar para que serve e como você fazer a montagem dessas configurações. Então para você que tem a dúvida sobre um kit de sistema de refrigeração líquida, tem dúvida de como montar, o que você vai precisar e para que serve cada coisa, a gente vai responder tudo isso nesse vídeo de hoje. Então o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas senta aí e vamos curtir essa análise aqui desses produtos que vai ficar bem completo para vocês. Vamos lá? Bom, vamos iniciar aqui pelo radiador do kit Pacific RL240. O nome do radiador é o mesmo nome do kit, então é Pacific RL240 também. A caixa dele, como vocês podem ver, não tem muitos detalhes, atrás fala um pouco das especificações deles, mas nada assim muito relevante, é mais sobre os produtos mesmo, medidas e coisas desse tipo. Ele não vem com um lacre aqui. Vale lembrar que todas as caixas desses componentes aqui, elas vêm dentro de uma outra caixa maior, que eu estou deixando para vocês aqui na imagem, essa caixa maior que comporta todos eles. Então, além da proteção própria, aqui tem mais uma caixa extra. Vamos ver o que vem no radiador. Vem a proteção aqui. Os tampões, para vocês colocarem aonde tem as conexões. Então, onde você não estiver utilizando a mangueira, vocês coloquem esses tampões metálicos aqui, para não vazar o conteúdo, tá? Vale lembrar que ele tem uma borrachinha, então ele é com um anelzinho ali em volta desse parafuso. Então eu uso isso para ajudar na pressão e para não vazar na hora que estiver rodando todo o fluido, porque gera uma grande pressão aqui dentro na hora que estiver passando com a bomba, jogando fluido de um lado para o outro. Parafusos e ruelas ali para não ficar desgastando a lataria do seu gabinete, tá? Vem com uma chavezinha aqui também para auxiliar na hora da instalação. E esses parafusos aqui maiores são para você instalar no gabinete mesmo, fazer até o sistema puxing pulso, for o caso. O radiador, ele vem aqui dentro, bem comportado. Além dos plásticos e o plástico bolho ali junto, ele vem com os manuais. Então vocês vão ter aqui, por exemplo, para você ler antes, o guia de instalação, mostrando todos os detalhes dele, todos os componentes que acompanham e manual completo, beleza? E aqui já direto o nosso radiador. Deixa eu ver onde abre aqui. Primeiro ponto que chama atenção, tá? Isso aqui é um dos grandes diferenciais para um sistema selado que vocês veem aí, tá? Claro que o primeiro é que ele não vem nada conectado, não tem mangueira, não tem bomba, não tem nada. Isso é o que mais chama atenção. Mas tem um outro ponto que é interessante. Olha a altura dele, tá? Ele é bem mais alto do que um sistema padrão. Então vocês podem olhar com os radiadores comuns que vêm nesses sistemas de refrigeração como H100I, H80, Népton, Serum. Eles são todos fininhos. Ele é metade da espessura desse radiador aqui. Então é uma diferença bem grande já. Isso aí ajuda bastante na refrigeração. Você tem mais área para dissipar o calor. Aqui vocês podem ver toda a colmeia dele. Então tudo bem alinhadinho, tá? Sem nada e torto. Mostra um acabamento bem bacana por parte da Thermaltake, tá? Ele é na cor preta, uma cor fosca, não tem nada de muito brilhante. Tem as furações aqui para vocês conectarem as ventoinhas. Então dá para fazer até um sistema push and pull. Tem esses protetores aqui em plástico vermelho, ó. Isso aqui fica tudo protegido e você tira isso aqui para fazer as instalações, tá? A boca aqui da conexão, aqui são todos conexões de um quarto. Então você vai ligar aqui e você pode utilizar os adaptadores, né? Os compressores adaptando aqui também. Se você não for utilizar algum desses buraquinhos, vocês utilizam aqueles medalhões de metal ali que eu mostrei antes para vocês. Tem um na parte de baixo também, tá? Então esse aqui já é o radiador. Segundo item que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? É o sistema de reservatório equipado junto com uma bomba, tá? É isso aqui que vai ser responsável por colocar boa parte do seu fluido aqui dentro e de fazer o bombeamento para todo o sistema de refrigeração. Então vai passar pelo radiador que eu mostrei para vocês, vai passar pelas mangueiras, pelo bloco, vai fazer circular tudo. Então essa bomba aqui precisa ser uma bomba bem potente e aguentar, né? Colocar uma pressão ali para fazer correr todo o fluido. Porque se ele não correr na velocidade constante, não tiver uma pressão boa, você não vai conseguir fazer uma refrigeração adequada. E esse aqui é um sistema para alto desempenho. Então ele refrigera ainda mais do que os sistemas selados já conseguem fazer, né? Caixa também segue o mesmo padrão, tá? A bomba aqui no caso é a Pacific PT40D5, tá? Junto com o sistema de reservatório, tá? Caixa vermelha com preto, eu falo alguns detalhes também. E na parte de detalhes, especificações gerais e serial number do produto. Lá na parte de cima vocês abrem, vem espuminha fazendo a proteção. E você já encontra o reservatório, tá? É bem grande esse reservatório, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante, lá embaixo tem espuminha também, ó. Então eu acho bem interessante de vocês analisarem antes de montar um kit desse, é se todo o kit é compatível. Porque às vezes pelas fotos vocês acham que não é coisa pequena, tá? A foto às vezes aparenta ser pequenininho, mas um kit desse aqui precisa de um certo espaço no gabinete. Você precisa ter uma configuração que comporte. Olha, por exemplo, esse reservatório com bomba. Ele é bem grande, tá? Não é todo gabinete que vai caber que vai comportar de uma maneira tranquila. Pode ser que você pegue nas baias da parte de cima, pode ser que não tenha espaço das baias até a parte da placa de vídeo pra você encaixar. Dou o exemplo do Spec Alpha. Depois vocês vão ver que a gente vai ter que fazer uns mods, fazer umas alterações pra caber tranquilamente, tá? Então esse aqui é o nosso reservatório. Nessa parte de cima aqui, deixa eu tirar o plastiquinho protegendo, é onde vai ficar o nosso fluido. Ele vai cair aqui por cima na hora que você for colocar. Tem as conexões prateadinhas aqui, que é por onde vai entrar as conexões, né? Então você vai ter uma mangueira, vai ter o compressor e o compressor você rosqueia aqui. Ele vai entrar o fluido ou vai estar saindo fluido aqui pela parte de baixo, fazendo bombeamento pra todo o seu kit. Vale lembrar que esse fluido pode ser uma água destilada, é preparada já pra cima de order cooler. Não vai me colocar água diretamente aqui, que pode danificar todo o seu kit. Ele pode corroer, né, os componentes que são metálicos, que possuem algum tipo de metal. Do exemplo da bomba, do radiador, tá? Da própria questão ali do bloco mesmo que vai em cima do CPU. Isso acaba diminuindo a vida útil e ele não tem a mesma eficiência térmica, tá? Que encontramos nesses fluidos. Então pode acontecer vários problemas. Então utilizem sempre o sistema de refrigeração correto. Nós temos refrigeração, né, fluidos, né? Que no caso aqui chamamos de colante. Disponível no site da Pichar Informática, lá na descrição pra vocês. Esse kit aqui ele já vem com um e eu mostro daqui a pouco. É aqui dentro que ele vai ficar. Pode ser colorido ou pode ser transparente. Você vai colocar aqui dentro. Ele vai fazer a parte do bombeamento aqui por baixo, tá? Essa partezinha preta aqui é toda uma bomba. Ela tem uns detalhezinhos aqui com textura diferente, né? Tem um desenho vermelho lá embaixo. E aqui vem o cabo dela. É um cabo preto com vermelho, razoavelmente grande. Ele é um pouquinho grosso também. E a conexão dele é do tipo Molex. Então você liga diretamente na fonte. Essa bomba, a partir do momento que o teu PC estarta, ela vai estartar junto com o computador. E essa bomba aqui, que a gente vai fazer depois a ligação direta na fonte. E estartar ela sem os outros componentes ligados. Para ela fazer o fluido correr. Não ter o risco de a gente queimar nenhum outro produto dentro do computador. A ideia é que o fluido correu, desceu ali dentro. A gente desliga ela. Depois a gente enche de novo, completa mais um pouquinho e liga. E vocês vão ver todo o processo. É bem interessante de analisar essas questões. De acessórios aqui, temos uma caixinha aqui que vem com as presilhas. Vem com os adaptadores. E os pezinhos para você fixar a bomba se você quiser deixar ela em pé. Ou se você quiser deixar ela na parede. Então vem vários tipos de engate. Vários itens aqui que vocês podem utilizar com esse sistema. Além disso vem o manual e todos os parafusos para a gente poder utilizar no kit. E algumas fitas rélimas. Beleza? Então é o kitzinho completo que você vai precisar. Claro, se você precisar adaptar alguma coisa no seu gabinete. Provavelmente você vai precisar em alguns outros itens. Só que daí são itens que você vai adicionando. Por exemplo, se a gente precisar adicionar um HD. Colar ali pela parte de trás. A gente pode utilizar uma cola quente. Alguma coisa desse tipo. Mas o item base para você fazer a instalação de uma maneira completa. E da maneira correta no seu gabinete. Acompanha tudo já aqui. Para conectarmos todos esses componentes no outro. Vai vir acompanhar aqui junto os kitzinhos de compressores. Então são essas pecinhas metálicas aqui. Que você vai ligar entre as peças de hardware mesmo. Você vai ligar por exemplo entre a bomba e um caninho daqueles de plástico. Entre o radiador e um caninho daqueles de plástico. Então sempre vai ter que ter um compressor. Ele vai fazer todas as conexões e as junções do seu sistema de watercooler. Então sempre que tiver uma conexão ou uma junção. Vai ser necessário ter um compressor. Então é bem interessante vocês analisarem isso. O compressor que acompanha aqui é do tipo retinho padrão. Mas vai lembrar que tem compressores de diferentes tipos. Tem compressores no tipo de T. Tá formando aqui múltiplas conexões ali para dentro do seu sistema de watercooler. Tem conexões do tipo joelho fazendo uma curva. Outros com ângulo um pouquinho menos apertado. Outros um pouquinho mais apertado. Então depende muito. Fora os tamanhos. Esse em específico aqui são para conexões do tipo 3 quartos. Então você pode utilizar ele nas conexões do tipo 3 quartos. Deixa eu abrir um aqui para vocês ver só. Então ele tem diferentes medidas. Tudo vai depender do tamanho da mangueira. Do tamanho do sistema que você vai utilizar. Tem mangueiras mais grossas. Mangueiras um pouco mais finas. Não leve a mal. Isso é que tem mesmo de diferentes tamanhos. O conector é desse tipo aqui. Vocês podem ver que ele é prateadinho. Então ele é um conector que é bem bonito. De você olhar assim. Tem todos os detalhezinhos ali com relevo. Um touchzinho. Um soft touch. Você mexendo aqui é bem interessante. Tem a logo da Thermaltake ali na parte de cima. Tem borrachinhas. Os anéis ali em volta das roscas. Então isso aí é tudo para ajudar a não vazar. Então se ele estiver bem montado. Bem apertadinho. Isso aqui não vai vazar dentro do seu gabinete. Durante o transporte. É bem difícil mesmo de acontecer. E a maneira que você vai fazer a conexão desse aqui é bem simples. Vocês podem ver que ele é desrosquei. Então são duas pecinhas que é uma unida na outra. Um fica o anel e o outro fica a rosquinha aqui. Você coloca essa rosquinha na mangueira. Isso aqui você coloca na ponta do conector. Do tipo da mangueira. Dizemos que o meu dedo aqui é a mangueira. Você conecta ele aqui na ponta. E você vem com o anel lá de cima da mangueira. E rosqueia. Conforme você vai apertando isso aqui. Ele vai apertando em cima daquele plástico da mangueira. Da borracha mesmo ali. Até ficar extremamente lacrado. E além disso ali tem um anelzinho de borracha na ponta. Então isso aqui vai ficar bem fixo. E é muito difícil mesmo de ocorrer algum vazamento. Mas é importante que seja feita a instalação da maneira correta. Beleza? Temos a caixa aqui do bloco. Que vai em cima do CPU. Nesse caso aqui é o Pacific W1. É o mesmo que já utilizamos em um outro vídeo. É o mesmo kit semelhante a esse. E é com esse mesmo sistema de bloco. Então vocês veem que a caixinha é pequenininha. Seguindo a mesma temática do kit Pacific preto e vermelho. Na parte de trás vem as especificações gerais. E já dá para você abrir aqui e ver o produto. Ele vem com o manualzinho na parte de fora. O plástico. Isso aqui são os kits de instalação. Vem tanto o manual ensinando para você fazer a instalação. Os kits de instalação para AMD e para processadores Intel. Pasta térmicos, parafusos, roelinhos para fazer as proteções. Onde você fazer as conexões. Então é um kitzinho bem completo para você fazer a instalação em qualquer kit. É quase que universal isso aqui. Beleza? Na parte de baixo aqui está vem o mais importante. Que é o sistema de bloco mesmo. Olha, ele vem acomodado ali com uma espuminha. Vamos puxar ele. Bem pesado, tá? E é esse bloco aqui que ele vai fazer o contato, tá? Direto. Vai fazer a transferência de calor do seu CPU para a parte da refrigeração do sistema de water cooler. Então ele que vai fazer o contato com o fluido, com o colante para levar para ser refrigerado. Então toda a parte de tirar o calor do seu CPU vai ser esse carinha que vai ser o responsável por fazer essa transferência. Ele vem com um plastiquinho aqui protegendo. Você deve remover ele antes de fazer a instalação. Vocês podem ver que ele é uma cor bem bonita dele. Ele é todo preto. Tá num preto bem bonito mesmo. Bem metálico. Com detalhezinhos prateados ali. Vocês conseguem ver? Então ele é meio que num black piano. Um tom desse tipo. Escrito Thermaltake no meio. E ele vem com essas proteções aqui em plástico. Essas proteções aqui devem ser removidas. Porque é aqui que você vai conectar os compressores. Aqueles mesmos que eu mostrei na parte anterior do vídeo para vocês. Então vocês ligam os compressores junto com as mangueiras. E ele vai fazer a entrada e a saída do fluido para ser refrigerado de novo. E depois voltar no looping e passar aqui para fazer a transferência de calor. Tudo novamente para vocês. Os dois últimos itens aqui. Mas não sendo desnecessários. São extremamente essenciais aqui para o nosso kit. É o sistema de tubos que vai ser utilizado. No caso aqui é o V-Tubler 4T da Thermaltake. Esse aqui é o tipo de tubo que é flexível. Então eles são mangueiras flexíveis. E tem um outro tipo que você pode utilizar. Que são rígidos. Então eles são cabos de acrílico. Eles são vários tubinhos de acrílico. Que você precisa esquentar para poder fazer os moldes. Fazer as curvas dentro do computador. Eu particularmente acho mais fácil de você instalar esse modelo aqui. Porque ele é um modelo que é uma mangueira mesmo. É como se fosse uma mangueira transparente. Nesse caso aqui são mangueiras de 3 quartos. Para ser compatível com todo o kit. E você pode fazer a instalação de uma maneira bem fácil. Se você é um usuário um pouquinho mais pró. Você pode utilizar os modelos que são com sistema de acrílico. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Você precisa serrar mesmo. Ali pegar uma serrinha. Para poder fazer os cortes. E fica um pouco mais arriscado. Porque se você corta errado. É mais difícil de você malear o produto. Você ficar mexendo e fazer as curvas. Então tem que ser bem o tamanho exato mesmo. Já isso aqui são um pouco mais fáceis de você poder trabalhar com eles. Vamos abrir aqui para mostrar. Dentro da caixa não acompanha nada. Além da mangueira aqui para vocês. É uma mangueira transparente. Ela não é uma mangueira comum. Daquela que vocês utilizam de mangueira na casa de vocês. Antes para lavar o jardim. Vocês podem ver que ela é um pouquinho diferente. É uma mangueira rígida. Um pouquinho mais grossa ali. A espessura dela. Está mais resistente também. Transparente para você poder ver a cor do colante. Então ela não vai dar uma cor diretamente. Você precisa de um colante com uma certa cor. Então azul, vermelho, verde. Para daí você poder enxergar bonitinho ali. Senão o fluido vai ficar passando aqui. E você nem vai ver a cor se você utilizar um transparente. Mangueira bem grande. Se eu não me engano vão ser dois metros de mangueira. É uma mangueira bem grande mesmo. Dá para você abrir do lado ao outro e sobrar a mangueira. Se você montar um kit comum. Dou um exemplo ali no Spec Alpha. Que é um gabinete Midi Tower. Você vai utilizar essa mangueira aqui. E vai sobrar muito provavelmente. Então você pode deixar ali de sobra. Se acaso mais ou menos você queira fazer a substituição por algum trecho. Ou mudar um pouco o sistema de looping que você vai utilizar. Dentro dessa mangueira e de todo esse kit de watercooler. Vai o colante. Nesse caso aqui é o colante 100. A cor red. Então você pode ver que ele é vermelho. Ele vem aqui dentro. Vem com uma caixinha de proteção. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Abrir. Ele vem em esse dosador aqui. Com esse sisteminha de fácil aplicação aqui. Então você vai colocar isso aqui dentro do seu reservatório. E vai aplicar. Você enche isso aqui com colante dentro. Que é o fluido que vai no watercooler. Aquela aguinha que vocês veem ali dentro. Vocês enchem isso aqui. Vão lá e aplicam dentro do sistema de watercooler. Então é bem fácil você poder fazer. Tem as medidas aqui. Ele vai até 200ml. E aqui vem a garrafinha com o nosso colante. Um litro mais. Sendo mais específico aqui. De colante. Então vocês tem na cor vermelha. Ele não é aquele vermelho na cor fosca. Então o fluido vai ficar uma cor assim. Um pouco mais transparente. Você vai conseguir enxergar. Digamos que seja como se fosse a cor de um chá. Por exemplo. Vai ser mais ou menos isso aí. Dando uma indicação assim fácil. Para vocês entenderem mais ou menos de como é que é. Tá. E esse colante aqui ele serve. Dá para você encher o watercooler tranquilo. Se o bobeia ainda sobra um pouquinho ali. Para vocês depois fazerem uma renovação. E caso depois de um tempo. Você vai precisar fazer manutenção. Seis meses. Um ano. Daí você vai precisar comprar um outro colante desse aqui. Água destilada. Alguma coisa do tipo. Especializada. Para você fazer a substituição. Beleza? Itens que você vai precisar para o seu sistema. Ventoinhas. Você vai precisar conectar ventoinhas no radiador. São elas que vão jogar todo o vento ali no radiador. E vai fazer a nossa refrigeração. E além disso aí. Você vai precisar desse conectorzinho aqui. Tudo isso aí acompanha esse kit RL240. Esse conectorzinho aqui. Ele é um 20 mais 4 pinos. Que você conecta no cabo de alimentação da fonte. O 20 mais 4 pinos. E ele dá um curto ali. Isso aí vai fazer você poder fazer a instalação do looping. Sem você arriscar todo o seu hardware. Então ao invés de você ficar ligando e desligando. Cada vez que você coloca um pouquinho de fluido. Para daí ele dar o looping. E você liga e ele fazer correr o fluido por dentro. E muitas vezes você ficar fazendo o seu processador trabalhar. Os seus componentes trabalhar. Sem estar com o fluido fazendo a refrigeração. Então você vai deixar todo o seu PC desligado. E só vai ligar o sistema de water cooler. Cada vez que você ligar a chave lá atrás no computador. E esse negocinho estiver conectado aqui no 24 pinos. Ele vai estartar somente a fonte. E a bomba do sistema de refrigeração. Vai fazer correr todo o fluido. E assim você não arrisca o seu hardware à toa. Esse componente aqui acompanha também o kit RL240. Daí kits aí que vão ajudar vocês na instalação. Seria a chave Philips. Um estilete de boa qualidade para você estar utilizando. Fita rélima para fazer as organizações. E um pouquinho de tempo. Porque demora um pouquinho mesmo para você fazer. A montagem dele bem completinha. De uma maneira bem segura. Beleza? Agora vamos para a montagem desse kit. Que eu acredito que vocês estão bem curiosos. E aí E aí Bom pessoal, como vocês acompanharam aqui a gente acelerou toda a montagem para o vídeo não ficar muito extenso para vocês porque demora realmente bastante para montar todo esse kit, tá? Surgiu os primeiros problemas, a gente precisou fazer algumas alterações aqui no gabinete na forma que nós íamos fazer a instalação para poder caber realmente o ordercooler aqui dentro vocês sabem que o Spec Alpha não é um gabinete muito grande em espaço para a gente poder fazer toda a organização de um kit desse, que não é um kit fácil de a gente pegar e montar dentro de qualquer gabinete na parte de cima, por exemplo, o Spec Alpha não permitiria a gente colocar um radiador desse tamanho muito menos com o jogo de ventoinha junto, então atrapalharia bastante, a gente teve que colocar na parte da frente e aqui que começam as primeiras modificações, vamos dar uma olhadinha ali na parte de dentro para ter uma melhor ideia disso aqui na parte da frente, como vocês viram, ele não acompanha as ventoinhas, a gente removeu aquela tampa da parte frontal para poder colocar as ventoinhas aqui na parte da frente ele originalmente vem com duas ventoinhas, mas ele vem aqui pela parte de dentro, onde a gente colocou o radiador aqui mesmo são essas ventoinhas aqui, deixa eu mostrar para vocês são ventoinhas comuns, com LED também, são ventoinhas da Corsair, na cor vermelha mas a gente substituiu pelas ventoinhas da Thermaltake que vem junto ao kit que é o mais recomendado a gente colocar as ventoinhas que vem originalmente com o sistema de refrigeração da Thermaltake claro, se o pessoal quiser colocar uma ventoinha com CFM maior, com uma pressão um pouquinho maior é interessante de você substituir e colocar, daí isso aí varia mais do gosto mesmo então aqui na frente não teria como a gente colocar o radiador tivemos que colocar pelo lado de dentro e na parte de cima do gabinete também não permitiria essa instalação então aqui na parte de dentro ficou da seguinte forma tivemos que remover a gaiola dos HDs aqui do SSD então essa parte que estava ocupando todo esse espaço aqui, a gente vai ter que adaptar depois lá atrás então a gente vai colocar o HD adaptado, a gente vai fazer alguma, bolar alguma coisa mesmo para poder fazer a organização deles lá atrás, junto com o SSD também acredito que não vai ser muito difícil, a gente vai conseguir fazer tranquilamente o radiador a gente tentou colocar ele um pouquinho mais aqui para baixo ele estava originalmente aqui embaixo, mas depois de vários testes ali, cortamos a mangueira, vimos certinho ele não ia conseguir fazer o ângulo correto para poder passar o fluido de maneira bem estável passar com uma fluidez muito boa, com uma pressão boa ali, senão ele ia acabar dobrando a mangueira então a gente precisou inverter tanto o radiador, jogando a parte das tubulações dele lá para a parte de cima e ainda assim subir ele para uma furação mais superior mesmo colocando ele no máximo que desce para a gente colocar até o teto do gabinete então ele está quase que batendo aqui na parte de cima, tem um espacinho de mais ou menos de uns 2 cm na parte de cima o reservatório, não tinha muito o que a gente fazer, muito espaço para a gente poder colocar ele aqui no gabinete então a gente colocou logo depois do sistema de infrigeração aqui do radiador no caso essa parte aqui não vai ficar com nenhuma ventoinha, a gente vai deixar ele somente com duas ventoinhas na parte frontal o reservatório está quase encostando a placa de vídeo, porque é uma GTX 1080 Gaming X, da MSI então a placa de vídeo é bem longa, então a gente tinha todas essas limitações para trabalhar aqui o reservatório está sendo fixado lá embaixo, de uma maneira bem segura mesmo a gente colocou duas espuminhas debaixo do pezinho do reservatório vou aproximar para vocês, foi colocado duas espuminhas aqui, uma em cada pezinho para ele não agredir o gabinete, um parafuso de mais ou menos uns 3 a 4 cm a gente atravessou para a parte de baixo do gabinete e colocou uma porquinha lá girou essa porquinha, ficou realmente bem fixo é impossível desse reservatório aqui cair durante o transporte, bater porque realmente está muito bem parafusado lá embaixo tem uma porquinha que foi muito bem apertada então ele ficou muito fixo, está bem segura a máquina pode ser transportada tranquilamente pelos correios agora o que falta a gente fazer aqui? concluir o looping, vocês viram aqui que a gente colocou já todas as conexões então todas as pontas dos compressores a gente espalhou pela configuração temos por exemplo aqui no processador já foi instalado o kit de bloco, colocada a pasta térmica todo o kit de instalação nele e os compressores já foram todos colocados ali no reservatório também e na parte de cima do radiador também já foi colocado então o que falta para a gente fazer? o fluido ele vai sair aqui da bomba do watercooler vai pegar o reservatório, vai sair por essa mangueira vai subir, fazer toda a volta do radiador aqui para fazer a refrigeração sair pela outra ponta aqui entrar na parte de cima aqui do bloco do processador vai sair o fluido quente aqui nessa ponta de baixo do bloco do processador aqui e entrar de novo para o reservatório aí o processo é feito tudo novamente ele vai para a bomba de novo e continua fazendo a circulação isso aí promete que vai ter uma temperatura bem boa vai ter um fluxo muito bom dentro do gabinete vai conseguir correr tranquilamente na refrigeração então agora vamos acelerar o restinho do vídeo para a gente terminar de montar e depois a gente volta com o kit todo concluído e aí 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 é galera depois de muito serviço a gente conseguiu arrumar toda essa configuração aqui vocês viram que a gente gravou todo o processo para vocês a gente acelerou o vídeo ali para não ficar uma coisa muito massiva porque o vídeo ficou bem grande realmente a gente trocou várias vezes a bateria da câmera inclusive e os pontos mais interessantes que a gente achava que precisava ressaltar alguma coisa a gente foi abordando ali para vocês vocês viram que a configuração ficou muito bonita a gente conseguiu montar todo o circuito aqui montou o loop completo para vocês eu vi a galera comentando também de como que foi montado o loop posicionamento foi da seguinte forma o fluido ele vem aqui no reservatório ele vem quente aqui passa pela bomba a bomba empurra ele aqui para a parte de cima onde é o radiador passa pelo radiador as vantunhas vão fazer a refrigeração desse líquido a hora que ela fez a refrigeração do líquido sai pela mangueira lá em cima entra vai direto para o processador isso já com o colante o fluido todo geladinho passa pelo processador faz a troca térmica ele tira o calor ali do processador a hora que ele tira o calor do processador ele sai pela outra ponta do bloco e volta para o reservatório a bomba pega e empurra ele com força de novo e ele faz todo o processo e isso é em loop indireto vocês estão vendo aqui a gente vai preencher mais um pouquinho ele aqui depois de a gente ter feito toda a instalação vocês viram que a gente organizou o HD aqui embaixo vai estar se dando na parte de trás vai mostrar depois nas imagens mostrou inclusive durante todo o processo para vocês em mais detalhes a gente teve um pequeno vazamento também então aconteceu um pequeno probleminha ali durante uma das nossas montagens a gente estava montando ele ali de repente quando a gente viu estava pingando umas gotinhas ali 2 horas later opa voltando aqui tive um pequeno problema técnico ali alimentar vamos lá parei na parte do vazamento para vocês ele estava pingando ali numa parte ali mas a gente não tinha ligado os outros componentes é um ponto bem interessante que a gente deve refrisar para vocês a gente fez todas as ligações mas a gente não ligou os computadores em si então a gente ligou ele diretamente com o cabo 24 pinos da fonte de alimentação a gente startou ele externamente sem ligar na placa mãe sem ligar o CPU, sem ligar a memória, placa de vídeo ou qualquer outro componente então a gente ligou o sistema de order cooler sozinho somente o Molex e o 24 pinos da fonte ligado startou a bomba, fez todo o fluido então quando pingou a gente viu ali onde estava o vazamento deu mais uma apertadinha fez uma correção eu até cortei um pedacinho da borda aqui ó vou pegar para vocês tinha um pedacinho de borda sobrando ali mesmo que daí não estava dando o tamanho exato eu acabei que cortei esse tamanhozinho aqui esse pedacinho aqui bem pequenininho mesmo mas olhem só isso aqui já consegue influenciar em todo o sistema então a gente fez o corte ali e acabou que tudo fluiu foi tranquilo agora e a máquina está funcionando perfeitamente vocês viram que ficou realmente bem bonito dá até gosto na hora que a gente vê com o fluido o Felipe e o Sec lá me ajudou então enquanto eu estava filmando eu peguei a câmera ali para filmar com o stand care ele pegou, foi lá e foi preenchendo o fluido ali dentro a gente foi startando para o fluido correr tudo bem aí para vocês então agora vocês curtiram essa máquina espero que vocês tenham gostado do vídeo tenha ficado esclarecedor muito obrigado pelo feedback de vocês o like e espero contar com o like de vocês aqui embaixo então se você está assistindo esse vídeo agora e não deixou o like aproveita e deixa o seu like lá embaixo agora deixa a sua opinião sobre essa configuração que é bem importante para a gente e da mesma maneira que nós trouxemos essa configuração para vocês mostrou todo o log do build log montando todo esse PC aqui para vocês a gente pode trazer outras configurações pode trazer outros sistemas maiores ainda muito mais tops que esse ou máquinas mais simples mostrando para vocês mais detalhes então comenta lá embaixo o que vocês acham que a gente deve mudar o formato o que a gente deve melhorar o que a gente vai estar trazendo aí para vocês e aperfeiçoando, lapidando para esse quadro ficar bem bacana aí para vocês esse setup log aqui que eu acho que já começou muito bem com uma máquina com adercure realmente muito top então é isso aí galera espero contar com o feedback de vocês e até o próximo vídeo com a finalização dessa máquina ela bonitinha cheia de takes e quem sabe a gente vai rodar até uns joguinhos nela aí beleza? até a próxima fui!